Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando Kotsuki. Sim, já faz algum tempo que o canal não tem vídeo, eu estava muito doente nos últimos dias, eu estava sem voz nenhuma, não estava conseguindo gravar, e como eu trabalho também com a minha voz, eu tinha que preservar de alguma forma, né? Por causa disso, eu acabei não gravando, eu acabei até ficando um pouco longe do canal, porque era bem frustrante ficar em cima do canal, respondendo comentários e outras coisas, sendo que eu não poderia gravar de jeito nenhum. Então eu até peço desculpa ao pessoal que mandou comentário nos últimos vídeos e eu não cheguei a responder. Mas eu queria agradecer, assim, de qualquer forma, a paciência de vocês, né? Infelizmente essas coisas acontecem, então infelizmente não teve como evitar. Por causa disso, eu acabei não fazendo a revisão do capítulo 837, mas como foi um capítulo mais tranquilo, por assim dizer, não tem muito o que teorizar, foi mais a grande luta, né? O começo da luta entre Luffy e Cracker, eu resolvi fazer uma revisão dupla e depois eu vou fazer um outro vídeo só para os comentários que vocês deixaram na pauta, que foram bastantes, muito bem? Mas antes de começar, pessoal que acompanha o canal, entre na página da Teorizando Kotsuki, que lá eu avisei por qual razão não estava tendo vídeos, no grupo Teorizando Kotsuki também, algumas coisas exclusivas eu sempre aviso, e também participe do projeto da Vaquinha, né? Eu estou tentando comprar uma câmera nova para o canal, porque caso vocês não saibam, eu gravo com a minha webcam, né? Por isso que às vezes eu vou mexer na tela, alguma coisa assim, eu coloco a mão na frente da câmera e a tela mexe toda, né? Então eu estou juntando dinheiro para comprar uma câmera melhor. Os links do grupo, da página e da Vaquinha se encontram na descrição, se você juntar na Vaquinha também, você tem direito a um desenho seu no traço de One Piece, um pedido de história, participar de um sorteio que vai acontecer no final da Vaquinha, e além de tudo você pode participar do grupo do WhatsApp, recentemente um outro grupo no Facebook, só com o pessoal que contribuiu com essa Vaquinha. E é muito bacana que a gente teoriza lá, a gente conversa bastante, a galera é bem brother mesmo, vocês vão se dar muito bem. Então dito isso, né, os avisos já colocados, vamos para o capítulo primeiro, 837, depois o 838. A capa do capítulo já é inesperada, né? Começa com o Yasop, inesperada entre aspas, né? O Yasop com parte da tripulação do Shanks, e aí já veio aquela dúvida, né? Por que só parte da tripulação do Shanks? Por que o Shanks não apareceu nessa capa também? Mas, tudo bem, ele todo feliz e orgulhoso vendo a recompensa do seu filho. Ele é pai de Deus, isso é estranho, muito estranho. Mas, ok, então, temos o começo da luta de Luffy vs Cracker. E a Nami pede para recuar e tudo mais, mas porque ela não estava presente no discurso de Death Rosa, se ela estivesse, ela ia saber que o Luffy não vai fazer isso. E o Luffy já começa forte, né? Começa com o Second, começa com o Third. E no meio dessa luta, o Luffy acaba se separando da Nami, né? Porque o Luffy é lançado longe, e aí os dois núcleos se separam. A gente vê que o Luffy tem dificuldade, e que a Nami começa a entrar em pânico de novo. Isso me lembrou muito de Skypiea, né? Que quando a Nami começa a entrar em pânico, por causa do Enel e tudo que estava acontecendo, e o Luffy manda ela calar a boca, eu adoro aquela cena, ela é muito boa, né? Que ele fala para ela não entrar em pânico, porque ela é a companheira do futuro Rei dos Pirados, e ela não pode entrar em pânico tão facilmente. Mas como aí ela já está longe dele, não é isso que acontece. No caso, quem faz o discurso da vez é a Brulé, dizendo algumas coisas muito interessantes, de que outros supernovas já tentaram a sorte contra Big Mom. E ela cita o Kit, o Apple, o Bag e o Rogue, né? Dizendo que apenas o Rogue já teve algum êxito, conseguindo derrotar um comandante, que aparentemente está morto, né? Porque antigamente parece que eram quatro comandantes, agora são só três. O que dá a entender que, provavelmente, se o Rogue não deu fim nele, foi a própria Big Mom, né? Mas isso eu vou entrar mais tarde, se não em outro vídeo. Eu já gostava do Rogue antes, por causa dos comentários, das observações que ele fazia, né? A pequena ceninha dele lá com o Kaido. O que é bem interessante, porque a Brulé acredita que ele morreu, né? E a gente sabe que ele sobreviveu, até porque ele viu o Kaido se suicidando. E é bem legal esse personagem tendo mais espaço na história. Também podemos chegar à conclusão de que o Kit provavelmente perdeu o braço nessa investida, né? Ele tem uma cicatriz enorme, eu vou falar disso também mais pra frente. Apesar do pânico, o Pound ajuda a Nami e ela consegue atacar a Brulé, né? Com aquele choque do trovão do Pikachu. E ela aparentemente cai. É muito interessante que nesse capítulo, e no 838, eu vou voltar a tocar esse ponto mais pra frente, aparece uma casa misteriosa, sabe? Que parece ter um moinho do lado e uma caixueira. E parece ter um enorme espelho atrás dela. Ela aparece em algumas cenas, no 837 e 838. Eu não vou recordar agora se ela tinha aparecido antes também. Essa casa, ela é bem interessante, porque ela deve ser a saída do bosque, além de outras coisas. Porque na hora que os serinhos da floresta dizem que eles não podem deixar o cabelinho aberto, né? Eles rodeiam próximos dessa casa. Então, provavelmente é ali que eles conseguem fugir de toda essa floresta da sedução. Depois temos o Luffy comentando que o Cracker tem um hack incrível, né? Mas essa tradução pode ser que seja questionada, né? Estava conversando com o Zera, da O'Hara Scans. E a gente tem dúvidas se é isso mesmo, mas aparentemente é um hack muito forte. Isso a gente tem certeza. E depois desse discurso do Cracker sobre o Sandy, né? Falando que o Sandy não vai querer voltar. Que ele está muito melhor com a família dele, porque a família dele é monarca. Porque a família dele é nobre. O Luffy fica muito, muito bravo. E esse discurso, não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Me lembrou muito o discurso do Blue Jean sobre o Sabo. Quando o Sabo aceitou ir embora, né? Para os seus irmãos não serem prejudicados por causa dele. E o Blue Jean fala uns negócios desse. É porque vocês nunca vão conseguir fazer com que ele tenha uma boa vida. Porque com os nobres ele estará muito bem. Ele estará muito mais feliz. Será muito melhor para ele. E o Luffy nessa época ficou muito contrariado. Mas o Ace aceitou. Imaginando que sim, seria melhor para o Sabo essa vida. E no final, o que aconteceu? O Sabo acabou tentando fugir sozinho e acabou morto. Então eu achei muito justa a reação do Luffy. Porque ele fica muito puto em ouvir esse discurso novamente. E já partiu para o soco no Gear 4. Falando para ele não colocar palavras na boca do Sandy. Porque mesmo que ele não queira voltar. Ele nunca iria fazer algo como isso. Pensando em todo esse contexto que o Luffy passou. Eu achei que essa foi a melhor das respostas, né? A luta foi bem bacana. Foi uma troca forte de golpes. Aparentemente, não é exatamente igualdade. Não tem como a gente saber o nível do Cracker ainda pelo 837. No 838 a gente tem mais ideia. Mas é aparentemente assim, não um muito passando o outro. É bem equilibrado a princípio. Então vamos para a revisão do 838, né? Que a capa... A capa já começa assim, explodindo cabeça. Sinceramente, o que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi justamente a bendita dessa capa. Porque aparece ninguém mais, ninguém menos do que Shanks. O Ruivo. E o cara que aparece quase tanto quanto o Dragon nessa história. Aparece ali todo feliz, observando o jornal. Não sei se é com esse braço ou com outro. Nunca lembro qual foi o braço que ele perdeu. Desculpa, Shanks. Ele aparece todo feliz. E o problema é onde o infeliz está. Ele está na frente de uma igreja. Numa ilha deserta. Em um casamento. E aí a gente fica... Que porra ele está fazendo? Que raios ele está fazendo num casamento? De quem é esse casamento? E se eu não me engano, é a primeira vez que o Shanks aparece numa história de capas. Ele sempre apareceu na história corrente. Quando aconteceu alguma coisa com o Luffy e tal. Mas na história de capas, eu pelo menos não me lembro de ele ter aparecido nenhuma. E eu fiquei muito engulcado com essa história de casamento. Porque pode ser o dele. E se fosse o dele, seria provavelmente com a Makino, né? Toda aquela história de que ela está com um bebê. E ninguém sabe de quem é aquele bebê e tal. Mas pode ser que não. Porque ele está meio para fora. Meio atrás, assim. E o que me chamou muita atenção é a calça dele. Ele está com uma calça de rosa. Geralmente ele tinha uma calça com um desenho muito estranho. Que parece tipo umas estrelas abertas no meio. Alguma coisa bem bizarra. E agora ele está mais bizarra ainda com aquela... Ele está muito tiozão, assim. Sabe, gente? Ele tem um estilo muito bizarro, assim. Do Flamingo aprovaria o estilo do Shanks. É muito bizarro. E é para uma ocasião especial, né? Eu não sei. Eu fico com a minha dúvida. Aparentemente não parece ser a do Shanks. Mas quem seria então os personagens? E por que eles estariam se casando? Porque qual a importância de uma instituição como casamento em One Piece? Quando não é um negócio, como o Kabigimamo está fazendo. Quando ele não é tratado como um negócio, ele é mais uma união para civis. Assim, sabe? Não aparece... Não tem nada assim. Tipo, nossa! Então eu não sei que relevância isso poderia causar para One Piece. Ou que personagens estariam envolvidos nessa. Só uma coisa que a gente pode perceber é que o Luke Ho não está nas duas capas, né? Aquele gordão que sempre está com uma carne na boca. E eu achei que ele fosse o cozinheiro do bando. Mas eu olhei no databook, olhei no perfis dele e o wiki. E eu olhei em toda a internet e não tem nenhuma informação sobre a função dele no bando. Eu sempre achei que ele fosse o cozinheiro. Mas ele não está. Tem gente que teoriza que o casamento pode ser dele. Mas para mim pode ser que ele esteja em uma missão. Porque como vocês sabem, os comandantes de um Yonkong podem sair em missões. Da mesma forma que o Ace saiu atrás do Titch. E da mesma forma que o Tati saiu em uma missão. E acabou encontrando a Yami Yami no Mi. Certo? Então isso pode acontecer. Não sabemos de quem é e fica esse grande mistério no ar. Continuando com o capítulo em si. A luta do Cracker. Porque o Cracker se levanta. Apesar de ele receber um puta de um golpe do Gear 4. Ele se levanta. E simplesmente quebra, né? Eles continuam quebrando, tocando golpes assim. Uma hora ele simplesmente quebra. E sai um negócio estranho de dentro dele. E ele quase corta o braço do Luffy. Gente, aquela cena dele lá partindo o braço do Luffy. Deu um negócio aqui. Tipo, fica... Meu Deus. Calma aí. Calma aí. Gente, achei que já era. Já temos mais um cotoco na história. E esse novo Cracker, ele se revela. E ele é até bem parecido com a Brulê, né? Eu me pergunto se eles não são irmãos completos. Assim, de pai e mãe. E é notável também que temos outro filho da Big Mom. Que mostra cicatrizes horríveis no rosto. Os filhos mais velhos aparentemente tem. Apesar de que eu acho que o primeiro filho da Big Mom não tinha. Eu não vou lembrar agora do rosto do cara da fábrica de chocolate. Provavelmente isso é causado pela própria Big Mom. Ou não. Porque o Kid tem cicatrizes muito parecidas também. E segundo a Brulê, ele sequer chegou perto da Big Mom. Então pode ser mais algum irmão, algum comandante que é responsável pra castigar os outros quando alguma coisa dá errado, né? Quem sabe? Pode ser a própria Big Mom ou essa outra pessoa que fica causando cicatrizes em todo mundo. E a luta segue novamente com a revelação da Akuma no Mi. A fruta da bolacha ou do biscoito. Você que sabe. Você fala do jeito que você bem quiser. E eu achei bem louco quando eu li essa Akuma no Mi da borracha. Porque um dos comentários que eu acabei não respondendo nesse período que eu fiquei doente. Foi da Tuani. E ela chegou a dizer assim, ó. Vou até deixar o comentário aqui embaixo na íntegra, né? Depois se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Na revisão do capítulo 836. E ela disse assim. Sobre o capítulo, todo mundo discutindo esse fruto do cracker. Mas não vou me surpreender se o Oda fizer algo como a fruta do biscoito. Onde ele se quebra o quanto quiser e vai aumentando os pedaços. Haha, bem bosta. Mais uma referência direta ao nome dele e ao homem biscoito dos contos de fada. Olha, Tuani. Você recebe o prêmio de Mantra da Vez. Eu até te convidei pro grupo Teorizando Kutsuki. Que você falou que não tinha conseguido entrar no link. E eu quero que você participe do mantra de predileção dos capítulos. Porque, ó, você tem futuro, garota. Foi muito bom o seu acerto. Na hora que eu li o seu comentário, eu tava de cama. Eu tava meio enjoada e tal. Então, eu acabei nem te respondendo. Mas eu pensei na hora que, tipo, olha. Era bem possível, né? Bem do Oda colocar essas Akuma no Mi bem aleatórias. Eu acho que eu até cheguei a falar isso na revisão do 836. Que provavelmente seria uma Akuma no Mi bem aleatória. E acabou estando certo, né? Tuani ganhou o prêmio de predileção da vez. Então, ele revela que ele pode fazer exatamente isso. Que é Akuma no Mi dele. E ele também diz que ele não gosta de sentir dor. O que me lembrou muito do Per. Não sei se vocês vão lembrar do Per. Era o cara que usava uma armadura de pérola. Lá no arco do Sandy. Olha só, novamente Sandy. Que era que tinha uma armadura e tal. E ele começou a pegar fogo uma hora ali. Por causa do caos que tava acontecendo. E ele tinha a mesma coisa. Ele tinha uma armadura indestrutível. Indestrutível. Porque ele tinha pânico de se machucar, né? Tanto é que... Acho que foi o Lufo que deu um golpe nele. Ele bateu com tudo no próprio escudo. E acabou surtando, né? Me lembrou bastante isso. E o golpe do Luffy é bem interessante. Ele mostra um golpe novo do Gear 4. Que é inspirado numa metralhadora medieval. Se vocês entrarem no link do capítulo da Oharis Kahn. No final do capítulo tem a foto da metralhadora em si. É bem bacana. E eu fico me perguntando como é que o Luffy sabe o nome de tantas armas, né? Porque todos os golpes do Luffy tem nome de armas. Sei lá. Eu sempre me perguntei onde o Luffy morava antes de ele ir pra casa da Dandan. Sei lá que... Não sei. Ele morava numa casa perto da montanha do Corvo. Perto da Vila Fuxa. E tinha uns livros lá cheios de ilustração de arma. E ele gostava de ficar olhando. Não sei, né? Porque o Dragon Ball parece um cara que gosta de armas. Porque ele tem um exército, né? Então, não sei. Pode ser que ele tinha livro de armas. Aí, tipo... O Luffy não morava mais com ninguém. E aí, ele tinha um monte de livro de arma lá. E ele ficava olhando. Não sei. Isso é divagação. Pode ser que não tenha nenhum sentido. Mas seria interessante envolver esse detalhe do Luffy. Sempre colocar o nome de armas nos golpes deles. Porque alguma coisa veio com o passado dele, né? Até o fato dele ter falado pro Shanks que o soco dele era tão forte quanto uma arma. Eu não sei. É divagação minha. Não sei se vocês têm uma opinião sobre isso. Acho que é só uma desculpa poética do Oda. Enfim. Mas seguindo aqui. Temos a corte de cena. Não vemos o resto da luta, né? Vemos que o Luffy consegue destruir algumas armas. Destruir, né? Começa a bater contra as armaduras. E o Cracker bater contra ele. A gente vê que eles estão bem assim. Pé de igualdade. Mas o Cracker deixou aberto uma grande fraqueza dele. Que é não ter uma grande resistência, né? Provavelmente. Porque você não gosta de sentir dor. Então, provavelmente. O Luffy vai levar essa. Mas a gente não sabe. Porque a cena é cortada. E passamos para a Nami Badass. Tacando terror. Perguntando pra galera ali. Quem eles temiam mais? O Cracker? A Big Man? Ou ela? E todo mundo responde. Ela. Com certeza, né? Depois vemos a casa misteriosa novamente. Com uma cachoeira de fundo, né? Como eu cheguei a comentar no começo do vídeo. Provavelmente. Isso não faz pensar que a fala do Pond sobre o suco de maçã. Era apenas uma pista para que as pessoas consigam fugir da floresta, né? Afinal, o Urog escapou da floresta de alguma forma. E ninguém ali, aparentemente, ficou sabendo. Então, pode ser que ele tenha se encontrado com o Pond. E, aparentemente, o Urog é um cara muito de boas, né? Porque ele até rezou pela alma do Kaido quando viu que ele estava se suicidando, né? Então, provavelmente, ele até foi ver o suco de maçã. E descobriu que era a saída do lugar, né? Pode ser. Quem sabe? Em seguida, a cena muda e descobrimos a razão para o nome do capítulo. Que é, né? Um trocadilho com o irmão e o nome do Chopper. Porque ele desenvolveu uma ideia fantástica para conseguir usar o poder da Brulé contra ele. E falou para a... Quero te chamar de irmão Chopper. Chopper Aniki. Brother Chopper. Entre um milhão de traduções que você pode achar por aí. E ela acaba errando e trocando o nome dele, né? Ou de propósito, provavelmente. Fazendo um trocadilho com a palavra irmão e Chopper, né? Que brother e Chopper eram palavras um pouco parecidas. E a ideia dele, basicamente, é usar os espelhos contra a Brulé. Porque os espelhos estão conectados por toda a ilha. E eu acho que ele vai tentar falar com o Sand, né? Ele vai tentar procurar o Sand entre os espelhos e tentar se comunicar com ele. Afinal, se ele conseguiu se comunicar com o Luffy e com a Nami. Quando ele estava dentro do espelho. Provavelmente ele vai conseguir fazer isso com o Sand também. Né? Para o Sand já ficar preparado. Que eles estão indo a resgate dele. E aí, o Chopper vai saber que o Sand foi preso com aqueles negócios lá de escravo. Né? Nos pulsos. E ele vai falar para o Luffy. E o Luffy vai ficar muito, muito, muito bravo. Depois temos a cena rápida do Brook e do Pedro. Que se esconderam dentro de um homem biscoito. Né? Que a gente não sabe se é feito pelo Cracker. Ou se é feito pela Big Mom. Ou se é feito pelos dois. Mas o Pedro diz que ele está indo até o castelo. E quando eles estiverem lá. Eles saem do biscoito. E conseguem continuar com o seu plano de infiltração. O que é bem interessante. Porque depois passamos o dia. Quer dizer que a luta do Cracker e do Luffy já teve resolução. A questão da Floresta da Sedução já teve uma resolução. O do Pedro e o do Brook também já teve resolução. E nessa conversa. A mama parece muito desapontada. Que ela não teve mais notícia do Luffy. E é bem interessante. Porque acho que o Chapéu. Que o Patrícia está conversando com ela. Diz que eles nunca conseguiriam entrar no castelo de forma alguma. Porque como o Cracker foi mandado para impedir eles. Eles não tinham mais nenhuma chance. E o castelo é super guardado. Então uma vez que o casamento começa. Eles não tem como fazer nada. O que é bem interessante. Porque cai na mesma falha do Doflamingo. Quando ele falava o tempo todo. Que o Luffy não poderia sair do Coliseu. E que ele ia ficar preso lá. E eles iam fazer a porra toda lá fora. Enquanto o Luffy estava preso. E uma das horas que ele falou isso. O Luffy já tinha saído. Ele nem sabia que o Luffy tinha saído. Ele estava já entrando no castelo do Doflamingo. E o Sábado tinha pegado o lugar dele no Coliseu. Então foi bem bacana. Porque provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Enquanto elas estão falando para ela no caso. Que ninguém pode invadir o castelo. O Pedro e o Brook pelo menos já devem estar dentro dele. Olha só que coisa. O outro trabalhando pelas sombras novamente. E esse desapontamento da Mama me deixou bastante curiosa. Eu acho que vou fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. E depois terminamos o capítulo com a chegada dos irmãos. E Tid e Nid e o Sandy com muito medo. Ou com muito ódio. Porque ele está tremendo. Ou um pouquinho da A e um pouquinho da B. Ele está assim extremamente tenso. Porque no final das contas ele está de mãos atadas. Literalmente. Realmente literalmente. E assim terminamos o capítulo. E estamos em riato. Semana que vem não vai ter capítulo. Mas eu vou trazer uns vídeos de teorias para vocês. E minha voz já está começando a falar. E agora esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Não se esqueçam de olhar aqui embaixo na descrição. O link dos meus parceiros. Meus companheiros. Meus líderes de frota. O link do grupo. Da página. Da vaquinha. Certo? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever também. Logo mais eu vou trazer a segunda parte do vídeo. Que seriam seus comentários sobre esse capítulo. Então fiquem no aguardo. E é isso. Muito obrigada. E nos vemos no mar. Tchau. Tchau.